E aí, Manolos e Manolas, beleza? Aqui quem fala é o Diogo do CBA Gameplay e eu espero que vocês estejam bem. Bom, bora fazer um vídeo diferente hoje. Eu acho que esse é o primeiro tutorial que eu faço aqui no meu canal. Na verdade, eu não sei se vai ser bem um tutorial, vai ser uma parte beta do meu tutorial, porque eu abri, eu tava aqui de manhã, vim aqui atualizar o meu YouTube, o meu canal e de repente eu me deparo aqui com transmissão ao vivo, transmitir agora beta. Eu não tinha visto ainda aí, eu não sei se já apareceu pra você ou não. Eu falei, por que não meter as cara e a gente tentar fazer isso junto agora já, tentar configurar tudo. Tá dizendo aqui, começando o stream, pode parecer complicado no início, mas ajudaremos você ao longo das principais etapas. Aí aparece aqui que você ainda tá offline e tal, eu achei muito legal esse tipo aqui de permissão que eles puseram. Aparece algumas tags dos seus vídeos aqui e tais. E vamos lá, vamos tentar configurar junto aqui isso aqui. Antes de poder iniciar pelo YouTube, algum software de codificação. Que beleza! Vamos lá então no guia de codificação. Avisando que o vídeo vai ter algumas edições, é claro, pra ele não se estender e ficar tão cumprido. E rapidamente a gente, você aí poder também já fazer a configuração rapidinha aí, pra você fazer os seus gameplay, os seus vlogs e os demais vídeos que você curte para o seu canal ao vivo. Vamos lá! Aí a gente clica ali no guia de codificação, beleza! A gente clicou ali, firmeza, e apareceu aqui, configurar seu codificador. Stream ao vivo, é o que a gente tá procurando, né? Então vamos ver esse aqui. Vamos ver o que que ele tá pedindo aqui. Beleza, vamos ver. Beleza, tá fazendo download aqui no canto da... Tem 30 megabytes o tamanho do arquivo. Beleza, vamos abrir, vamos ver o que que vai dar aqui. Vamos instalar esse OBS aqui, multiplataforma. Beleza, vamos mudar aqui ele rapidinho. Beleza, finalizou aqui. Vamos que vamos já... Correr ele já. Vamos que vamos, eu concordo, claro, né? Tem que concordar. E beleza, vamos ver o que que se faz aqui. Legal! Iniciar transmissão. Tá legal, mas... Beleza, aqui tá certinho. Iniciar transmissão, mas... Vamos fuçar aqui um pouco antes. Vamos ver nas configurações aqui. O que que tem de bom aqui? Oh, meu Deus, fica muito dark. Vamos por... Stream, isso. Tweet não, YouTube. Aê, moleque! Beleza. Ah, tá, aí sim, ó. A gente coloca a chave da stream aqui, beleza? Aí, o que que você vai fazer? Clica ali. Tá vendo a chave da sua stream aqui? Você põe exibir. Copia ela. Beleza. Beleza, pra você poder copiar, você precisa exibir. Beleza? Aí, a gente volta lá. Cola aqui, ó. Beleza? Cola a sua... A sua chave aqui. Colou a sua chave aqui, ela já vai aparecer com os pontinhos. Se você quiser que mostre, você aperta aqui, claro. Beleza, você já aplica. Já põe aplicar. Já deixa no OK aqui. É, agora é o seguinte. Iniciar transmissão. Será que é aqui? Vamos ver. Tá conectando. Olha aqui. Beleza. Tá dizendo que a transmissão está boa. Vai começar o stream. Então, acho que é isso aí. A gente não colocou nada aqui ainda. Transmissão, o Vivo, CPA, Gameplay. É, vamos fazer o seguinte. É... Tá boa. O skin está offline ainda. Tá, agora sim. Vai pegar aqui. Vamos ativar o áudio. Beleza. Você precisa ter um áudio ao vivo aqui. Beleza. Beleza. Você precisa ter um áudio ao vivo aqui. É, vamos fazer o seguinte. A gente pode aqui, ó... É... Tá boa. Tirar o áudio. Pra não atrapalhar. Eu acho, né? Eu acho que a galera deve estar aí. Você vai digitando aqui. Não tem ninguém assistindo. Obviamente, claro. Mas é isso aí. Mas é isso aí. Eu acho que é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Aqui a gente põe a transmissão. Põe como teste do evento ao vivo. Vamos pôr ele com a maiúscula. É isso aí. Eu espero que você tenha curtido. Mais ou menos aí. Foi um vídeo só pra explicar. Beleza. Fiquem em paz. Um grande abraço. Valeu. Falou. 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 Falou.